O Mundo de Mia Tudo pela audiência da Felizão Brasileira, de segunda a sexta, às seis da tarde. Alerta Nacional, aqui na TV Chapetú. Todos nós temos um super poder, cuidado no meio ambiente. A Casas Bahia recicla toneladas de materiais através do programa Reviva. E você pode ajudar descartando seus eletrônicos usados corretamente em algumas de nossas lojas. Afinal, estamos juntos nessa. Cuidado, planeta, é cuidar da nossa casa. Sérgio Cursino e Amanda Klein apresentam um jornal isento, equilibrado e diferenciado. Deixa o Rio de TV News. Hoje, logo... 19h30 da noite. Oi, amiguinha. Oi, amiguinhos. Gostaríamos de mostrar a qualidade e o carinho de como produzimos o Dolly. Vocês sabiam que o Dolly é doçado também com frutose? Frutose é o açúcar das frutas. Muito mais gostoso e saudável. Fazemos tudo com muito amor, qualidade e alta tecnologia. Por isso, Dolly, o melhor. A galera mais irreverente do rádio. Chupim. De segunda a sexta, às seis da tarde. Desafio Metropolitana. Este mês, em bolsa de estudos da Faculdade Drummond. Oferecimento Nova Esquim. Um cervejão. E Faculdade Drummond. Quem faz Drummond faz a diferença. Cafeína Metropolitana. O estimulante para as suas manhãs. De segunda a sexta, às seis da manhã. Sábados e domingos, às sete da manhã. A programação do ouvinte. Deixa volar. A qualquer momento, na Metropolitana. Vem com a Coritana. Vem parar. Seis horas de música. Seis horas de prêmios. Sábado e domingo, ao meio-dia. Vem com a Coritana. Vem voar comigo. O mundo de Mia.